As máquinas começaram a trabalhar logo cedo. A movimentação era grande por parte dos servidores da Prefeitura de Paranavaí. Tudo isso para realizar a primeira fase de demolição dos prédios que foram desapropriados pela Prefeitura Municipal no entorno do terminal urbano da cidade. De acordo com a Prefeitura, no local serão construídos as novas instalações da Diretoria de Trânsito e da Guarda Municipal de Paranavaí. Uma equipe da Diretoria de Trânsito esteve no local realizando a sinalização no entorno da área de demolição. Ao todo foram demolidos 11 prédios. Um investimento de aproximadamente 2 milhões e meio de reais nesta área. De acordo com a Secretaria de Patrimônio e Trânsito da cidade, uma obra que dará mais segurança aos munícipes que precisam trafegar diariamente por este local, já que haviam muitas reclamações de que este local servia como ponto de tráfico de drogas na cidade, gerando um apelido até de Cracolândia de Paranavaí. Olha, assim, na hora, né, como eu disse, né, Rodrigo? Na hora pode ser ruim porque é muita, assim, bagunça, né? Mas depois que estiver pronto, vai melhorar muito, porque tinha muito roubo e assalto aqui de morada direto, de dia e de noite. Mas agora vai melhorar muito. Você acha que com a demolição vai melhorar bastante? Vai, certeza. Com certeza vai melhorar bastante. De acordo com o Secretário de Patrimônio e Trânsito da cidade, a demolição era uma promessa da atual gestão. E esta é a primeira etapa da construção dos novos prédios públicos que serão implantados no local. A previsão é de que os prédios comecem a ser construídos nos próximos meses. Perfeito, Rodrigo. Ao todo, são 11 prédios públicos que foram desapropriados, tá? Um investimento aproximado de 2 milhões e 400 mil de desapropriação. Esses prédios ficam em uma área central do município, que tem um grande interesse de estruturas públicas, né? E por isso nós fizemos essa desapropriação e dará início aí a obra tanto da Diretoria de Trânsito como da Guarda Municipal. Então a gente vai trazer essas sedes mais para a região central para garantir uma maior segurança para os munícipes. Então é uma promessa que a gente vem aí apresentando e agora deu-se o início da concretização. Então foi feita toda a desapropriação, emitido todos os avarás de demolição e hoje é a primeira etapa fazendo aí a demolição desses prédios.